Boa tarde meus amigos, hoje é sexta-feira, 6 de maio de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e vamos com os destaques da edição de hoje. Mais saúde para a população, Prefeitura anuncia a ampliação do Hospital Municipal. Procon divulga a lista de preços de presentes para as mães. E Demai instala nova adutora na região oeste da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! A Prefeitura de Uberlândia vai investir cerca de 7 milhões de reais na ampliação do Hospital Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. A notícia do lançamento do edital de licitação para a ampliação foi dada ontem pelo Prefeito Odelmo Leão. Com a ampliação, o hospital terá mais 16 leitos, um novo ambulatório e será ampliado o setor de obstetrícia. Serão investidos cerca de 7 milhões de reais na obra e a expectativa é que tudo fique pronto em um ano. Com a obra, as gestantes serão muito beneficiadas. Com a ampliação, alguns serviços que são oferecidos na Unidade de Atendimento Integrado, o I-Martins, passarão a ser feitos no Hospital Municipal, melhorando a qualidade do atendimento nesse segmento. Já o novo ambulatório terá seis consultórios e diversas salas, como de espera, recuperação e estabilização de pacientes, retirada de gesso e curativos. O Prefeito Odelmo Leão concedeu uma coletiva de imprensa e comentou sobre a decisão de ampliar e melhorar o atendimento às gestantes. Nós vamos fazer tirar esse centro lá do Martins e pôr lá no municipal e fazer uma coisa decente para as pessoas que são gestantes. Aí nós decidimos. O Hospital Municipal foi inaugurado pelo Prefeito Odelmo Leão no dia 15 de novembro de 2010. Atualmente, ele conta com 256 leitos, sendo 40 de UTI adulto, 10 de UTI neonatal e 206 de enfermaria e maternidade em uma área construída de 20 mil metros quadrados. Essa ampliação que foi anunciada deve aumentar essa área construída em 1.500 metros quadrados. E essa é pra você que tá aí esperando pra comprar um presente dos dias das mães, hein? Tá chegando esse dia, tá muito perto. Então, aproveite, preste atenção nessa notícia. O Procon divulgou uma pesquisa de preço para ajudar a comprar aquele presente legal para o dia das mães. O levantamento foi feito em 35 estabelecimentos comerciais e mostra uma diferença de até 50% de um mesmo tipo de produto. Por exemplo, um buquê com 12 rosas pode custar de 120 reais a 180 reais. O Claudio Rodrigues, que é diretor de fiscalização e pesquisas do Procon, tem mais detalhes sobre esse levantamento. Entre os dias 3 e 5 de maio, o Procon Municipal realizou pesquisa de preços informativa ao consumidor que pretende sair às compras neste período de comemoração ao dia das mães. A pesquisa considerou os segmentos de maior movimentação na economia para o período e levantou o preço de 83 produtos, entre eles produtos de floricultura, perfumarias, chocolaterias, lojas de departamento e também de serviços, como de churrascarias, que prometem a lotação na data. A pesquisa informativa é importante, pois garante ao consumidor maior segurança na informação de compras e incentiva o consumo consciente, equilibrado ao seu real poder de compra. Para acessar a pesquisa, o consumidor pode acessar o site da Prefeitura e na aba Procon procurar pelo campo Pesquisas. E o DMAI está instalando uma nova adutora na rua Rio Corumbá, interligando os bairros Luizote de Freitas e Mansuas, na região oeste da cidade. A nova tubulação terá 400 metros de comprimento e deve estar totalmente pronta até o final deste mês. Mas você que mora aí nessa região pode ficar tranquilo que o fornecimento de água não será interrompido. E atenção, motorista, tem interdição neste domingo, dia 8, na avenida Rondon Pacheco, entre 6 da manhã e 8 da noite. O trecho interditado fica entre a Rua da Carioca e a Rua Tijuca, no sentido Praia Clube, Centro Municipal Administrativo. A interdição vai ocorrer devido à instalação de vigas na obra do viaduto da Avenida dos Municípios. Quem gosta de ir ao Parque do Sabiá agora vai ter mais tempo para aproveitar o espaço, ter momentos de lazer e praticar esportes. A Futel vai ampliar o horário de funcionamento do parque a partir desta segunda-feira, agora, dia 9. Você pode conferir os novos horários na página da Futel no site da Prefeitura. E tem competição de vôlei entre Minas e Cruzeiro na Arena Sabiazinho. Neste domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, tem o terceiro e último jogo da Superliga Masculina de Vôlei. Os ingressos estão à venda na bilheteria da Arena Sabiazinho, na portaria do Praia Clube e no site www.eventim.com.br. E nós ficamos por aqui nesta sexta-feira, antivéspera de Dia das Mães, desejando aquele Feliz Dia das Mães para todas essas pessoas que nos acolhem, que exercem esse papel tão importante em nossas vidas. Quero aproveitar, puxar a saídinha para o meu lado e desejar um Feliz Dia das Mães especial para a minha mãe, a dona Laine, que está lá no sul de Minas, para quem não sabe. Minha família é de lá e ela sempre está próxima, né? De alguma maneira, eu acredito que muitas pessoas tenham essa realidade. Às vezes não estão no mesmo espaço físico, né? Que é suas mães e às vezes também carregam suas mães aí, essas pessoas especiais, no coração, não é mesmo? A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e que você possa passar um excelente fim de semana, que você possa curtir da sua maneira, da melhor maneira possível, essa data tão especial que é comemorada neste domingo. Essa é a Rádio Nossa Cidade. O jornalista responsável por esta edição é o Marley Rangel. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Aguardamos você na próxima segunda. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.